Olá, amiguinhos! Em 2021, contamos uma história que tinha. Alagamento, sujeira, perigo. Vejam aí. Do lado de cá, fica o bairro Sotelândia, em Cariacica. Aí a gente passa por cima dessas manilhas aqui, ó. Isso aqui é o Rio Marinho, aqui embaixo, que um dia já foi rio, né? Hoje é um valão de esgoto aí, nojento, horroroso. Aí passou por aqui, aí aqui do outro lado, a gente já está em outro município, aqui é Vila Velha, Nova Cobilândia. E tudo isso aqui, gente, quando chove, fica tomado por água. Veja aí. Vídeos gravados durante as chuvas daquele ano, mostravam que tudo virava uma coisa só. Valão, ruas, esgoto. Olha a situação, o Rio Marinho transbordou. O povo sofria e tinha medo toda vez que o tempo virava. Eu moro aqui tem três meses, eu não sabia que aqui alagava. Aqui lotou de água até em cima, entrou na minha varanda, entrou na minha sala e já entrou no meu, começou a entrar no meu quarto também. A solução definitiva para o problema seria a macrodrenagem no Rio Marinho, a limpeza do canal e também a construção de uma galeria, uma ponte correta no local. O assunto foi discutido com o DR, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. O diretor do DR prometeu uma ponte. Prometeu. Luiz César Marito, cura. É, prometeu fazer uma ponte aqui pra gente. Eu vi o da boca dele, com certeza. Por nota, o DR, Governo do Estado, diz que até janeiro de 2022 faria a licitação para construir uma ponte no local e acabar de vez com o problema. Aí já estamos aí em 2023. Muito tempo já passou. Dani Cariello, já temos uma ponte pra esse povo? Me responde aí. Ei, Michelito, cheguei aqui no bairro e, ó, o Valão tá aqui do lado, tá cheio. Será que logo ali na frente tem ponte ou não tem? Roda. Aí não, aí não, amiguinho. Olha aí como é que tá a situação. Nada de ponte ainda. Então, quem precisa atravessar de Sotelândia, em Cariacica, por cima do Rio Marinho, pra chegar em Nova Cobilândia, Vila Velha, tem que se arriscar nessa pinguela, que foi improvisada pela própria comunidade. Vocês passam por cima dessa placa ali? Atualmente, sim. Porque a moto passinha, a água não tinha vazão e pra desobstruir os moradores se juntaram porque nós estávamos já cansados da água só vir pra dentro do nosso bairro. E aí, no caso, a população se juntou e fez essa cratera aqui pra poder até mesmo evitar de estar passando. Até mesmo em época de chuvas e alagamentos, as pessoas não respeitavam pedestres, idosos, nada. Nós temos vários registros feitos durante os períodos de chuvas. Olha que tristeza, gente. Fica tudo alagado. Água da chuva misturada ao esgoto. O povo passa perrengue, perde as coisas que tem dentro de casa. Já perdeu coisa aqui no alagamento? Já perdi, sim. Na minha geladeira, o fogão. Várias coisas dentro do... Aquela água passa, né? Encontra a gente mesmo. A água. Entendeu? É um sofrimento direto? Direto, direto. Além dos moradores, os comerciantes também estão sofrendo. E isso com sol ou com chuva. É que de uns meses pra cá, a situação da rua, que fica às margens do Valão, foi só piorando. Eles alegam que a sujeira de outros bairros tá vindo pra cá. Olha só o nível que tá o Valão. Com cinco minutinhos de chuva, a rua toda alaga, os bueiros hoje estão todos assoreados. Se me direm que tá lá, você não vê que todos eles estão no meio dessa rua. Não tem como a água escoar. Hoje eles estão mais prejudicados do que há uns seis, sete meses atrás. Atualmente tá assim. Fora os perigos que essa pinguela improvisada representa. Vários acidentes já aconteceram aqui, gente. A Luana tava voltando da escola com a filhinha pequena na bicicleta, quando caiu lá no Valão. Cair na minha filha, fazer o quê, né? Aquela situação ali, não tem como a gente não cair não, é perigoso. Até mesmo pras crianças, a gente traz pra escola, eu trago dois pra escola, a gente tem que descer ali pra poder eu passar com a bicicleta. A filha tava na bicicleta? Tava, na frente, na cadeirinha da frente, eu com bastante sacola. É triste a situação aqui, é muito feio. Bom, a Antonielli tem uma filha especial e para ela, as coisas acabam sendo mais delicadas ainda. Fica porque ela tem microcefalia e paralisia cerebral. Fica porque a rua tá intransitável, não tem como nem sair com ela na rua de cadeira. É buraco, é poeira, agora é lama, né? Até a falta da ponte te dificulta o ir e vir com ela. Sim, porque a passagem a qual eu faço pra ir pras terapias é aqui, então a gente tá tendo que dar a volta. A comunidade já sabe que a solução é a macrodrenagem no Rio Marinho, a limpeza do canal e também a construção de uma galeria, de uma ponte aqui. O DR informou que estava fazendo o projeto. Já tá tudo até licitado, mas parece que agarrou. Já foi licitada a parte mais difícil, burocrática, já aconteceu, da licitação, só a empresa ganhadora. Então, falta a licença ambiental, a Prefeitura de Vila Velha liberar essas licenças ambientais. Ali o canteiro de obra vai ser em Nova Cobilândia, aqui, naqueles dois terrenos ali, já tem tudo pronto. A gente quer saber, a população precisa dessa ponte, quer saber o que tá acontecendo, por que não começou a obra. Já era pra ter começado a obra dia 1º de setembro, né? E até agora, por conta de uma licença, a obra da ponte não saiu e os moradores sofrendo com os transtornos, né? A ponte transitável, alagamentos. Então, a gente precisa dessa ponte aqui pra amenizar a situação dos alagamentos aqui em Nova Cobilândia e Sotelândia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho